Você deve conhecer aquela expressão, né? Se não há corpo, não há morto. E isso é muito fundamental quando se assiste uma novela. Porque geralmente se tem caixão e ele não tem o corpo ali à mostra. Ou se não mostrar o enterro, porque sumiu ou desapareceu. Pode ter certeza que esse personagem vai voltar. E aqui em Amor Perfeito, é isso que aconteceu. Sim, o Leonel tá de volta. É o pai da Maré, vai voltar pra novela Amor Perfeito. O homem não morreu. Eu sei que você vai lembrar que lá no primeiro capítulo da trama. A gente viu o corpo dele roiando naquela piscina. E aí fez a gente pensar, não tem como, né? Ele acabou tomando um tiro, caiu na piscina. Olha o tempo que ele ficou lá, perdendo sangue. Não conseguindo respirar, já que ele tava de bruxos lá dentro da piscina. Mas não é que ele conseguiu se salvar. E apesar da cena parecer que isso não seria possível, aconteceu um milagre. Mais um milagre acontecendo em Amor Perfeito. Mas agora com a sua volta inesperada, vai ter reviravolta aí em Amor Perfeito. Mas apesar de inesperada, podemos aguardar aí uma grande reviravolta dentro da novela Amor Perfeito. Já que até agora a gente só viu tragédia acontecendo, aquele clima down pra baixo. Mas o Leonel vai voltar e vai mudar tudo isso. E colocar o pingo dos is. E mostrar que quem tava errado, quem tava certo. Mas isso não vai acontecer agora, claro. Vai ser desenvolvido, acontecer mais lá na frente. Mas aqui eu já vou explicar o que vai acontecer. E como que o Leonel conseguiu escapar. Sem ninguém ficar sabendo dele. E porque até agora ele não apareceu pra salvar a maré da prisão. Então acompanha esse vídeo aqui até o final. Sejam bem-vindos ao Spoilers de Novela. Eu sou o Jaco, sou a novela realiza assim como você. Ó, se você é um apaixonado por novelas assim como eu. Então segue nós aí, porque aqui sempre tem vídeo falando sobre novelas. Seja novelas antigas, seja novelas novas. Aqui a gente sempre tá falando sobre elas. E dando as principais notícias sobre o assunto. Só um histórico pra quem não conhece o Leonel. Afinal, se você não viu o primeiro capítulo da novela. Deve estar se perguntando quem é o Leonel. Já que ele morre no final do primeiro capítulo da novela Amor Perfeito. Bom, pra quem não se lembra. Ele é um empresário rico. Dono do hotel lá. O Grambu da Peste. Grambu da Peste, na verdade. E ele acaba se casando com a Gilda. Que é a madrasta da maré. E nesse primeiro capítulo a gente conheceu levemente um pouco sobre a vida do Leonel. Que tava casando justamente a sua filha com o vilão da novela, o Gaspar. Justamente, digamos, por interesses financeiros, políticos, de poder. Coisa de rico. E a maré meio que se revolta. Porque ela não quer se casar com alguém que não se ame. Então, bem provável, se ele continuasse sem essa morte. Ele também poderia se tornar um vilão, né? Mas o que acontece é que nosso pobre Leonel acaba sendo vítima da pessoa que ele menos esperava. A madrasta, a sua esposa, a Gilda. E daí, toda a história da novela começa a se mexer. O Leonel, apesar de ter feito só o primeiro capítulo. Ele é fundamental pra movimentar toda a história. Porque você imagina, se ele não morresse, como seria? A história seria completamente outra, né? E agora a gente vai ter que ver as consequências. Mas, segundo o site Notícias da TV, não é bem assim. Porque o Leonel não morreu. É, ele acabou sendo salvo. Justamente, quando ele toma um tiro, o médico Tadeu vai acabar salvando ele. E não deixando ele morrer. Mas, como o Leonel quer fazer uma vingança contra a Gilda. Ele vai acabar forjando com os médicos, justamente, a sua morte. Lembrando, ele foi enterrado de caixão fechado na época. O problema é que o plano poderia ter dado certo. Mas, o Leonel acabou perdendo a memória. E assim, esquecendo de tudo. Ou seja, ele tá vivo, mas não é mais ele. Ele tá perdido, sem ninguém. Como que ele vai recuperar essa memória? E assim, por anos, os médicos vão tentar tratar ele. Mas, chega um determinado momento na novela, que ele vai ser deixado lá no monastério. Sim, o mesmo que o Marcelino mora. Ou seja, ali é meio que um negócio de São Longuinho, né? Todo mundo que é perdido, é deixado lá. Foi o Marcelino, agora o Leonel sem memória. Ele vai tá lá. Mas, a história vai explicar tudo, né? Desde como ele foi resgatado, até como surgiu essa ideia de morte, até como ele perdeu a memória. Mas, aí, lá no monastério, ele vai ser apresentado como o Toledo. Já que ele não sabe que ele é o Leonel e ninguém conhece o Leonel. Mas, se engane, porque os padres moram na cidade. E, apesar de ter passado anos, o Leonel era uma pessoa poderosa dentro da cidade. E, vai ser reconhecido lá pelos padres. E, vão reconhecer ele, é óbvio, com o passar do tempo. Mas, vão manter o segredo dele, é. Eles vão acobertar. Afinal de contas, o padre tem que saber guardar segredo. Mas, ele tá vivendo lá com os padres. E, quem vive lá com os padres também? Sim, o Marcelino. Que, por sinal, é neto dele. E, como será essa relação? Segundo o site, os dois serão grandes amigos. Mesmo não sabendo que ali se trata de uma relação de vô e neto. Ou seja, a ligação entre o coração é muito maior que isso. E, essa volta do Leonel é legal pra trama que vai dar essa reviravolta. Imagina, quem que ia derrubar a Gilda? Quem que ia ouvir a Marie, que é a assassina do pai? Ninguém. Ninguém ia ouvir. Mas, essa volta tem uma outra coisa que eu acho bastante interessante. Que é o pau do orgulho. Porque, quem se lembra? Que lá no primeiro vídeo, quando eu fiz sobre a novela Amor Perfeito. Eu falava, né? Coitado do ator. Já que ele tá namorando essa volta a Globo. Entrou lá em Pantanal. Fez a participação apenas no primeiro capítulo. Foi só uma cena. Aqui em Amor Perfeito, ele fez também um capítulo. Mas, pelo menos, o capítulo inteiro e também já saiu. Ou seja, ele tava namorando essa volta que não acontecia. Sempre o Barrava ganhando o primeiro capítulo. Mas, dessa vez, parece que as coisas vão mudar. E o Paulo vai poder voltar a fazer uma novela quase completa, né? Já que ele saiu aí, nesse início da trama. E vai ser muito legal ver esse cara que fez muito sucesso lá nos anos 90. Tá voltando aí pra teledramaturgia. Dessa vez, como o Leonel. Mas, esse lance de matar e não morreu não é exclusividade de Amor Perfeito. A gente até pode falar que é meio que clichê em novelas, filmes. Mas, como o nosso canal é de novela, vamos falar de novela, né? Então, toda vez que alguém morre, se você não vê caixão, você fica pensando. Será que ele morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Ou seja, aí eu posso pensar até em travessia. Eu não me lembro que a morte da Débora ter tido caixão. Será que ela morreu? Bom, isso vai depender muito do que o autor escreve. Porque, pra alguns, isso pode ser plausível. Para outros, pode se tornar um verdadeiro clichês. Uma coisa sem noção. Bom, vou lembrar aqui de alguns casos. Por exemplo, Roque Santeiro. O próprio Roque Santeiro era um personagem que morreu, mas não morreu. Na verdade, ele até morreu antes da novela começar. E acabou se voltando, né? Criou toda aquela lenda em cima do mito. Mas tem outras novelas que trouxeram esse tema já com os personagens dentro da trama. Como a Donatella, lá de A Favorita, que acabou meio que fugindo, meio que fingindo a sua morte. Justamente pra fugir da perseguição da Flora. Assim como a vilã, também já fez isso. A vilã Bia Falcão, lá na novela Belíssima. A cena da volta dela é incrível. É memorável também. Temos também o Paco. Em Da Cor do Pecado, também foi morto e acabou voltando. Outro grande clássico, Max, de Avenida Brasil. E talvez o último grande momento de um morto voltando, com certeza, é de uma novela das oito. Quando a Clara, em O Outro Lado do Paraíso, falou, aí, voltou. E se você contar, né? Quanto mais vida, né? Já que os personagens literalmente morreram e voltaram. Mas aqui não tinha nenhum plano por trás de vingança. Eles apenas chegaram no céu e viram que não era a hora deles. Bom, mas e você? O que você acha dessa volta do Leonel? Você acha que vai render? Vai dar uma reviravolta bacana nessa trama? Ou você acha que a autora meio que viajou nesse negócio de morreu, mas não morreu? É muito clichê em novela? Ou você acha que isso vai realmente movimentar essa trama? Que tava meio triste, né? Tava meio down, mas eu espero que aos poucos ela comece a melhorar. Ela começou com uma intensidade, né? Tudo acontecendo uma coisa acima do outro, mas ela se movimentava. De repente agora as coisas podem mudar. Eu não sei ainda quando o Leonel vai voltar, mas quando voltar eu vou trazer um vídeo aqui pra você também. Por isso não esquece, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas. Você que chegou até aqui, ó. Não esquece o meu gostei, porque você sabe que isso ajuda bastante a gente aqui do canal. Então é isso, noveleiros. Tchau, gente, por spoilers. Fui! Tchau, tchau, tchau!